A história do cacau, a história da Mata Atlântica, apesar do cacau, já era só aqui em São José com 400 empregos diretos. Se aqui fosse um laranjal, ninguém vinha ver. Por que não teria essa Mata Atlântica? Isso é só mais um deserto verde, uma plantação de eucalipto, qualquer coisa. A gente tem essa riqueza em um país que eu sou apaixonado. A primeira vez que eu fui rica, 25 anos atrás, eu sou apaixonado, já tendo mais vezes, é Costa Rica, que é o berço mundial do Equatorino. A Costa Rica, eu diria que a gente, nós somos, aqui no sul da Bahia, uma Costa Rica sem rucões. É igualzinho, tem cacau, tem os vales, é muito parecida, cachoeira, e a gente precisa explorar mais esse lado interiorano. Você fica lá em São José e Costa Rica, que é uma região de plantação de cacau também, no meio do país. Está longe do Pacífico, está longe do Atlântico, e você tem muito turismo para a agricultura. Então a gente tem que se inspirar mais na Costa Rica e menos em Orlando. Sabelicolando é um case, toda a riqueza do turismo da Inglaterra, mas aqui é muito mais forte que o personagem de Joe Dizem, tem os personagens de Jorge Amado. Mas esses personagens ficam com os arquéticos, né? E a gente, essa simbologia toda do cacau que a gente fala, deu certeza que ele inspirou para continuar, porque fazer leilão, você podia fazer o leilão da laranja, o leilão do ferro gusa, o leilão, você podia, mas é uma paixão e uma missão que realmente permeia, que não sai, né? A gente até marrom já, tanto cacau já. É aquela história também, Kleber, a agroindústria, ela está beleza, está bem no mundo, altíssima produtividade, um país é aquela face de alta tecnologia na agricultura, né? Do nosso país. Então a agroindústria está muito bem. Mas a gente vai para casos pontuais e o cacau, é simbólico o cacau, por ser uma cultura antiga, já foi, teve uma importância muito grande no Estado, como arrecadador de impostos, como gerador de riqueza, né? E de repente a gente vê o nosso produto, o nosso país saindo de segundo produtor mundial para sétimo, 5% da produção mundial. Então, assim, algo precisa ser feito, não é? E eu creio, afora toda essa história minha ligada ao cacau, mas aquela coisa de você poder mudar a face de uma região. Verdade, com certeza que isso te motiva. E não precisa ir tão longe. Assim, você vê, o Pará, alguns anos era, como 10 anos atrás, quanto cresceu o Pará em produtividade, em construção da Bahia. E volto a falar, esse é um programa para o cacau, aí na rede de cacau da Bahia não, é rede de cacau. Então, produtores do Pará, em breve, vão estar entrevistando aí o pessoal da cooperativa do Pará, e quero ver mais participação no leilão cacau e a força da Amazônia. Afinal, o cacau veio da Amazônia, né? Eu até brinco assim, o cacau não é da Bahia, a Bahia quer do cacau. Espera aí. Porque a Bahia é do cacau, o ponto que você falou aí. O ICMS da Bahia, até antes do Polo Petroquímico, era 70% do cacau. O ICMS, um estado do tamanho da França. 70% do ICMS era um produto. Um produto. E um produto agrícola? Um produto agrícola, primário. Quer dizer, o setor primário da economia era 70% do ICMS. Aí depois, claro, vem o Polo Petroquímico, a indústria do turismo, etc. E volto a falar, a gente teve algum momento aí que se perdeu e que pode se recompôr em cima de iniciativas como essa. Vendo iniciativas até como Pará. Espírito Santo, os caprichais matam a maior tecnologia, cara. Quem falava que o Nápolis não ia produzir cacau, que é terra de segunda. É minha, né? Eu fui premiado no Salão de Chocolate lá em Paris? Para desmentir, né? Para desmentir. Qualidade e produtividade, né? O cacau é primo no sol plantado. Eu tenho uma riqueza extrema. A gente se unir. Eu que tenho melhor da Bahia, melhor da Amazônia. Então, incluindo para a região amazônica, a gente interagir e fazer o cacau do Brasil voltar a ter um espaço e se vender melhor. E você falou, Kleber, do Pará. Lembrar, né? Assim, nós estamos doidos para entrar no Pará, né? Para fazer coincido e fazer negócio no Pará, o leilão cacau. Porque o produtor lá no Pará sofre mais do que aqui. As distâncias, a condição das estradas e o número reduzido de compradores. Então, é uma dificuldade. Então, de repente, o leilão cacau, para eles, vai ter... Vai colaborar bastante. Muito, muito. O peixão de cacau de chocolate, lembrado, nasceu na Bahia. O segundo estado que foi, foi para o Pará. E agora está em São Paulo. Vou falando um pouquinho do mercado de capitais e essa dinâmica de reorganização. Se a gente se inspirar um pouco nesse Brasil, o Pará, que é organizado e até trabalhar com ele. Você... Aí eu afirmo, não me pergunto, eu afirmo. Vai ser mais fácil para os produtores acessarem o mercado de capitais. Estou falando do mercado bancário, bancão, não. Banco do Brasil, Bradesco, podemos falar do mercado de capitais. Regulado, inventado pela CVM, para emissão de títulos, que vão direto para o investidor final, investidores institucionais. Esses caras que... A XP, Banco Pactual, nada de braçada. São bilhões emitidos por mês pela XP, pela BTI. Especialmente, XP, BD, Bactual, esses caras são monstruosos. Não, eu falava monstruoso na captação de recursos, na migração de capitais. E a gente não vê, não viu, até o momento, uma emissão de título privado, no ambiente de CVM, para o cacau. Para não dizer que não viu, a gente viu um só piloto, que eu desconsidero, que eu desconsiderei inconscientemente aqui, que foi uma emissão pequena, emitida pela gás condizadora, em valor inferior a dois milhões de reais. Mas você perceba, recentemente a própria Gaia fez uma emissão para o MST, você viu que é a força da organização. Força da organização, exatamente. E 18 milhões, 17,8, se não me engano. Quase 20 milhões de reais. Volto a repetir, a gente está aqui para apimentar. A bancada do cacau, o objetivo macro é a gente ter uma bancada representativa em diversos pontos do poder, executivo e legislativo, independente da ideologia, mas que é presente aqui, se é a favor do produtor de cacau, da cadeia produtiva do mercado de cálcio e chocolate. Volto a repetir, o MST, uma instituição considerada por alguns terroristas, considerada por outros, base da agricultura familiar do Brasil, exemplo de justiça social, não vou entrar nesse mérito. Nosso mérito aqui é mostrar como foi que o MST levantou no mercado de capitais, no ambiente CVM, que é o ambiente mais hostil para o movimento de esquerda, captar quase 20 milhões de reais e, até hoje, o máximo que o mercado, que o cacau-cretor conseguiu foi menos de 2 milhões de reais, num projeto quase considerado impacto social, um piloto, numa parceria da Gaia com Taboa, com Arapiaú, que eu ajudei a desenhar lá atrás, quando eu estava trabalhando lá em São Paulo, e que graças a Deus rodou, estou muito feliz com isso, mas qual a diferença entre esses dois mundos? Organização. Organização. Você tocou nessa questão do mercado financeiro e tal, e quem vai jogar pimenta sou eu, porque você é uma pessoa talhada para isso, você tem experiência no mercado de capitais, você já atuou no mercado de capitais, e eu acho que, de repente, a região estava precisando de um elemento como você, para tornar isso possível nessas organizações. Ora, nós estamos falando aqui das cooperativas, estamos falando do leilão cacau, com uma pessoa que entende de mercado de capitais, que é você, entendeu? De repente, você vai ser esse elemento para tornar possível na região o acesso dos produtores organizados, organizados para, com uma fonte de recursos, com uma fonte de recursos. Eu, como autor e como administrador e consultor empresarial, com certeza, e estendo um pouco os motivos de eu estar aqui na bancada de cacau, é porque se teve um fator, principalmente o que eu sou em Marçal, o que eu lembro que eu estou dizendo, qual foi o segredo do MST captar 18 milhões de reais? Primeiro, a organização. Eles gostam ou não, eles são organizados e cumprem a missão e entregam feijão com a oz, até não sei o literal da palavra, eles entregam o alimento lá, então são relevantes. E o segundo mundo, marketing. Isso, marketing. Visualização. Mas o marketing do MST é muito negativo na farinha língua, na classe média paulistana, na classe média alta e alta paulistana, é quem compra esse tipo de papel, né? Mas ele se promoveu bem com o Eduardo Moreira. Ele teve um Eduardo Moreira para falar, não, não é bem assim. Foi lá, filmou o produtor do MST, filmou a produção, o CEO da Gaia Seguritadora botou camisa do MST, botou japonêsinho do MST, desmistificou isso aí. Ou seja, fez essa marketing, é uma palavra desgastada, eu vou falar, comunicou bem. O Eduardo Moreira, ele foi sócio de um banco de investimento, do Banco Brasil Plural, que hoje é Brasileal, que pertence à XP. Esse cara é um economista que ele quebra alguns paradigmas, ele parece ser um grande capitalista, ele faz educação financeira, mas também ele fala de impacto e de como o sistema está de foado, ok? Esse cara é muito respeitado, porque ele fala para os dois mundos. Então, o João Pacífico é a mesma coisa. O João Pacífico é uma pessoa muito idealista, uma pessoa que eu reputo, uma pessoa de grande caráter, valores. A Gaia é uma empresa que tem valores. Os valores dela são mais importantes do que... E estrutura, 3 bilhões por ano, aproximadamente, deve estar mais ou menos 3 bilhões por ano de papéis. Então, o mercado popular é o mercado da vida. Então, está voltando o Cacau Produtor ter a sua imagem. Então, o Banco do Cacau se propõe a fazer, a ser um agente também dessa comunicação do produtor, da Copa Cabruca, para mostrar quem é na ponta lá, quem é que está lá. Porque é o cara que comer... Aí eu vou falar bem para quem é lá no topo paulistano. O Italy. O Italy é um mercado de produtos importados e nacionais finos. Desde o queijo, o vinho, o chocolate, todos os produtos finos, pode alimentar os finos, tem até restaurantes lá dentro do espaço enorme, parece um shopping. Um shopping de gastronomia. Um grande shopping de gastronomia é elevadíssimo. Então, você que é paulistano, que vai no Italy, aí tem lá a prateleira de chocolate. Aí tem lá o Ama, que é o bairro tradicional de todos, o chocolate. Tem lá, sempre está o Sagarana, o Chó, o Mendoá, o pessoal do Pará está sempre presente, de Mendes e tal, mas ele não sabe a história que está ali por trás daqui. Ele lê no rótulo ali, mas ele não viu. E esse cara que está no Italy, o Italy fica na Faria Lima com o Juscelino ali. É no coração do mercado capital do Brasil. Na Faria Lima, do início na Paulista, até Moema, até a Vila Nova Conceição, até puxar mais, você deve ter, sem exagero, 100 gestoras de fundo de investimento. 100, talvez 100 a mais, 100, ou 100, 50, 100. Tem muito capital buscando dinheiro. E esse cara vai almoçar no Italy, ele passa pelo balcão, pela prateleira de chocolate fino, ele não sai, ele não enxerga, ele só vai ser mais gostoso, 60%. Ele quer ver, talvez, até ser mais saudável. Se tem açúcar, 60%, 70%. Ele não teve, como teve a emissão do MST, uma comunicação para ele, de que tem uma história ali por trás. De que tem uma família ali por trás. De famílias, de famílias, de famílias. De uma região precisando do capital, de capital, que está, às vezes, com um jovem de 29 anos, vai ser formado na unicampo, e que fala muito de impacto social. Eu não quero ser muito didático, não, mas, assim, esse mercado de capitais, ele é movido por gestores jovens, que hoje tem um viés de ideologia ou de idealismo grande em relação a mudar o mundo. O jovem, o novo gestor, ele fala muito de impacto social. Impacto, impacto, impacto. E aí, tanto que, não à toa que foi um sucesso a emissão do MST. Só foi porque ninguém da Faria Lima é socialista, nem quer a revolução. Foi porque eles entenderam que aquelas famílias do MST iam ser beneficiadas. a taxa de juros, 5,5%. 5,5%. Ou seja, praticamente juros negativos pela inflação que a gente dá. Então, é pela inflação real. Então, sim, eu não sou o único aqui na região que conhece bem no mercado de capitais, mas eu sou uma pessoa que conviveu lá e que sou apaixonado. Isso eu tenho. E tenho esse espaço agora que me foi convidado e estou muito orgulhoso só de poder conversar uma pessoa com você, com sua história que fica com lágrimas nos olhos quando lembra do primeiro caso de Bassoli de Bruxa em Oroçuca. Para mim, já é uma honra. Então, assim, não vai ser eu, eu não vou ser o Eduardo Moreira, nem vai ser você, mas a Rede Cacau, de uma forma abrangente, vai ser essa janela, vai ser o Eduardo Moreira e essa região que precisava para colocar, comunicar para a Faria Lima, o supermercado, para a parte dos grandes investidores que essa região merece crédito de novo, merece, e ela vai gerar muito lucro para vocês, está muito lucro, o mercado com capital e a gente vai estruturar belos papéis, se é a CPF, a gente tem uma mirilha de possibilidades de papéis para serem emitidos. Eu digo, talvez encerrando esse nosso papo aqui, altamente produtivo e didático, mas eu digo o seguinte, as grandes revoluções que aconteceram no mundo começaram na cabeça de uma pessoa. Eu quero que aqui na região, nessa questão de aproximar o nosso produto, o nosso mercado de cacau com o mercado de capitais que comece na sua cabeça. Aí eu quero desafiar, aí eu quero desafiar, acabando aqui, acabando aqui, a ideia é essa, acabando aqui, essa nossa entrevista, você já tem a proposta da cooperativa na mão, queremos que você se filie a cooperativa e você comece com a Copercabruca esse processo de tornar possível injetar recurso aqui no mercado de capitais na nossa região. Aceita o recurso? Aceita o desafio? Aceita o desafio? Aceita o desafio. fechando o primeiro programa do Bancada do Cacau, tivemos um bate-papo maravilhoso com a Tios, falando sobre mercado, sobre produtos financeiros, sobre passado, presente e futuro adulto da produção. Foi uma aula. Bancada do Cacau, siga, compartilhe, dê joinha, que bug. A Bancada do Cacau é o programa que vai dar voz a uma produção que preserva a floresta e preserva as pessoas. A Bancada do Cacau A Bancada do Cacau fala para você, congressista, senador, deputado federal, deputado estadual, que entenda a luta do Cacau no futuro. O Cacau, ele abrange cinco estados da nação. se a Bancada do Cacau se organizar como se organizou a bancada ambientalista, como se organizou a bancada ruralista ou a bancada evangélica, sem nenhum juízo de valor sobre nenhuma dessas bancadas, a gente vai ter uma voz, seja de esquerda, seja de direita, do norte do país, do sul do país, do centro-oeste, a gente precisa falar. E você é responsável por isso, senador. Você é responsável por isso, deputado. A gente precisa da sua voz. Então, Bancada do Cacau aqui com o deputado federal Félix Mendonça, com certeza é um dos deputados ou legisladores que mais entendem de Cacau. Por isso, será o primeiro a estar aqui na bancada do Cacau. E volta a falar, eu tenho falado na chamada, não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. É do Cacau. 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 Legenda Adriana Zanotto